Estou de bola. Alguém botou aqui. Se todo mundo está banido, então ninguém está banido. Isso só me lembrou aquela frase da Dilma, né? Aquele negócio de... Ninguém vai ganhar nem perder, vai todo mundo perder. Todo mundo perdeu. O pessoal achava que ia parar no Terça Livre, não é isso? Todo mundo... Globo News, a Natuza, o Felipe Neto. Enquanto pegaram só o Terça Livre, para esse pessoal estava tudo certo. São muito ridículos, né? Ridículos e incultos. Porque o tanto que a gente avisou que esse tipo de coisa não tem como ficar só no Alan dos Santos. A gente avisou tanto isso. O professor Olavo era vivo. Falou tanto isso. Mas não, o pessoal é... Enquanto estiver pegando só no meu inimigo, não tem problema. Deixe o meu inimigo se ferrar. Pronto. Agora chegou em todo mundo. E agora, olhem só... O... Como é que é o nome? Quando dá uma reviravolta? Como é que é? Flop Twist? Como é que é o nome daquele? Quando dá a reviravolta? Enfim, deu uma reviravolta. E agora, quem está podendo falar livremente no X, somos nós, os exilados. Obrigada aí, Matheus. Plot Twist. Me lembrou aqui a expressão. Plot Twist. Quem está podendo falar hoje, assim, completamente livre, leve e solto, no X, somos nós, os exilados. Quem está no Brasil, está tendo que mandar aquele caozinho, né? Que nem mandou o poder 360, depois eu separei até o print. Coitados. Olha, estamos tweetando aqui de Portugal, tá? Olha, é o nosso correspondente de Portugal. Até o doutor Paulo Faria. Sensacional. O doutor Paulo Faria, olha, eu estou aqui no céu, sei lá, no Paraguai. Agora eu estou na Argentina, agora eu estou, né, no Raico Parta. Assim, você tem que fazer chacota. O que você vai fazer, meu amigo? Diante de uma situação dessa, o que você vai fazer se não chacota? Não é isso? O pessoal está dizendo que o Joaquim Teixeira também. Joaquim Teixeira está, sei lá, no Paraguai. Daqui a pouco vai aparecer, sei lá, na Ucrânia, com as louras. É isso. É isso, aquela frase do Lima Barreto, né? Até que tudo caia pelo ridículo. E eu estou muito feliz porque, como vocês viram, eu fui reabilitada no ex. Pelo Alexandre? Claro que não. Claro que não. Se dependesse do Alexandre, nós, os exilados, viveríamos para sempre no calabouço. No que dependesse do Alexandre, nenhum de nós nunca mais voltaria à agora, ao debate público. E a arena do debate público é o ex, é o Twitter. É no Twitter onde os governantes dão as suas declarações. Você vê, por exemplo, o Joe Biden. O Joe Biden, ele comunicou recentemente que não iria mais concorrer à presidência dos Estados Unidos. Ele comunicou por onde? Pelo Blue Sky? Pelo Q? Q que eu digo é K-O-O, tá, gente? K-O-O. Aquela rede lá do... Que o Felipe Neto fez propaganda. Propaganda pelo Q? Não. Pelo Blue Sky? Também não. Ele comunicou pelo Twitter. Então, aqui, no Twitter, no ex, é a arena do debate público. Nós temos o YouTube, tudo bem. Nós temos o Instagram, onde a gente coloca lá umas fotos maneiras. Inclusive, botei lá no meu Instagram recentemente, umas fotos de viagem que eu fiz, que eu dei uma circulada lá pelo Arizona, por Las Vegas, pelo deserto da Arizona, pelo Grand Canyon. Quem gosta de fotos, dá um pulinho lá no Instagram que temos também. Mas também temos o debate político. E ontem acabou que o meu amigão, tio Elinho, meu parça, meu American parça, me reabilitou juntamente com os outros exilados. Então, hoje, nós estamos podendo ser vistos. Na hora que o Twitter cair, ele vai cair para todo mundo. E ninguém vai poder twittar. Vamos lá. Há alguns dias, o gabinete do Alexandre de Moraes, eles sempre muito criativos, né? Eles aplicam lá o entendimento Ayrton Vieira, Alexandrino. É o entendimento Ayrton Vieira de hermenêutica Alexandrina. É o use a sua criatividade, não é isso? E eles usaram muito a criatividade deles para dizer que intimaram o ex. Essa aí, eu acho que vocês acompanharam, né? Foi uma apagação de mico. Algo assim, que eu não tinha visto algo parecido há muito tempo. É uma apagação de mico judiciária que joga o nome de todo o STF na lama. Veja bem, tudo que eu fiz na minha vida, e me estrepei muito por causa disso, foi tentando salvar o STF. Eu não estou aqui para atacar o STF. Eu quero que o STF exista. Eu quero que ele seja digno. Mas, para isso, é necessário remover as peças defeituosas. Digo peças no plural, porque é mais de uma. Tem uma que é a peça defeituosa Amor, que é o Alexandre. Mas as outras também são muito defeituosas, né? Mas, enfim, eu estou aqui tentando salvar o STF. Eu gostaria de viver num país em que a gente tem uma Suprema Corte que nos dê segurança, que aplique o direito e não aplique entendimentos alexandrinos pervertidos. Porque é isso que ele faz, a perversão do direito. Pois bem, então, o Alexandre, se utilizando bizarramente do perfil do ex, do STF, pagou esse micão aqui, olha. Olha que coisa ridícula. Olha que ridículo. Ele respondeu, não sei, ele deve ter posto lá um estagiário, ou mesmo o Ayrton Vieira, o Capacho Mor, cheio de criatividade, né? Eles usaram a criatividade e falaram, olha, o X falou, o tio Elon, o tio Elinho, falou que vai tirar a galera do Brasil. Não vai ter mais representante aqui no Brasil para a gente intimar, leia-se, para a gente ameaçar, né? Não vai ter mais representante do ex para a gente ameaçar aqui. Então, como é que a gente vai intimar? Quem é que a gente vai intimar se não tem mais representante? Aí, o que eles fizeram? Eles usaram a criatividade e foram lá no perfil do Global Affairs, que é o perfil do ex que lida com governos. E chegaram lá e responderam, deram um reply. Deram um reply, deram uma resposta lá, clicaram no reply, botaram lá o mandado de intimação e escreveram em português, cara. Escreveram em português, mandado de intimação para o pessoal do ex Global Affairs. Mandado de intimação. Olha, nem para se dar o trabalho de botar, sei lá, no Google Tradutor e traduzir. Mas não, mandado de intimação. Olha, esse pessoal, não é brincadeira, esse pessoal é muito tosco. É um pessoal muito tosco. Enfim, inventaram o mandado de intimação via reply de Twitter, cara. Aí, nessas horas, eu fiquei pensando, eu não sou mais juíza da ativa. Eu queria muito saber o que os colegas da ativa vão fazer a partir de agora quando os advogados... Eu, se eu fosse advogada, eu sacaneava. Agora eu li, sacaneava. Bom, já que o próprio STF inovou, usou a criatividade, inovou no ordenamento jurídico e criou essa intimação por mandado, intimação por mandado, essa intimação por reply de rede social, poxa, então eu vou intimar aquele devedor lá na postagem de Instagram dele. Sei lá, o camarada vai lá, tá? Pegando um sol em Porto de Galinhas, tá? O devedor de pensão alimentícia. Alô, alô, advogados. Segue a dica. O sujeito, olha, tá devendo alimentos. Tá lá em Porto de Galinhas, tá certo? Aí posta lá a foto dele, pegando um sol. Posta lá a foto dele, lá nas dunas de Natal. Sabe aquelas dunas? Andando, fazendo passeio de bugre. Não é isso? Posta lá a foto dele, pegando um sol na Praia da Barra. Tomando aquela cervejinha. Aí posta aquela foto ali, o inocente, né? Com o Pá de Washington. Inocente. O cara posta a foto inocente no Instagram. Aí chega lá a intimação por reply. Resposta, a postagem dele. Olá, tudo bem? Tudo bem, senhor João? Desculpe atrapalhar aí as suas férias na Praia da Barra. Mas é que a gente não está encontrando o senhor, né? Para intimar. Então, estamos mandando essa intimação aqui por esse reply aqui de Instagram. E esteja intimado, tá bom? Para você responder ao processo tal, prazo de tantos dias. Boa sorte. Fica a dica, tá? Fica a dica. Essa modalidade. Advogados do meu perfil. Fica a dica. Jurisprudência aqui, na sua tela. Aqui do TV em Justiça. Jurisprudência vinda direto do STF. Postou foto na festinha de aniversário do filho. Você pode ir lá e pedir para a vara ir lá intimar o cara na publicação da foto ali. Postou foto tomando chopp no happy hour da firma. Já pode ser intimado ali. Correto? Pois é esse tipo de vergonha, pessoal. É esse tipo de vergonha, assim, de desprezo à ordem jurídica. Que o STF, mais especificamente, o Alexandre de Moraes, está jogando o ordenamento jurídico brasileiro na lama. E ele ainda pega e usa o perfil oficial do STF para fazer essas barbeiragens jurídicas. Então, eu quero saber o que os colegas da ativa vão fazer quando chegar um pedido desse. Olha, considerando jurisprudência do STF, de intimação por reply, peço que intime essa pessoa aqui, nessa publicação aqui, lá em Porto de Galinhas. Intima aí, vara. E aí, o que você faz? Complicado, né? Complicado. Olha, já temos agora 17 mil pessoas em todos os canais, sendo que 8 mil no ex. É isso aí, Alexandre. Foi isso que você conseguiu. Mirou no fechamento do ex e acertou na liberação dos exilados. Parabéns. Inteligentão. Inteligentão você. Pois bem, então, nessa decisão, nessa intimação ridícula, ele mandou o ex intimar, nomear um representante. Assim, é quase que um desespero, né? Olha, o ex, a gente precisa te intimar aqui para te ameaçar, para te dar aquela encoxada. Poxa, eu nomeio o representante aí para eu ameaçar, vai, nomeia. Enfim, é tudo muito ridículo, né? E foi essa vergonha que eles passaram. Obviamente, obviamente, o Elon Musk já tinha falado que ia tirar todo mundo de território nacional, ia salvar os seus funcionários para que ninguém fosse preso. Então, o sujeito, ele teve essa hombridade, né? Não deixou ninguém ali no fogo, correndo perigo. Tirou todo mundo em segurança. E, ó, só depois disso falou, olha, Alexandre, meti o pé. Meti o pé. Agora, dá teus pulos aí para me intimar, porque, enfim. O STF esqueceu que existe um instituto de direito processual chamado Carta Rogatória. Existe uma forma de intimar legalmente a empresa EX nos Estados Unidos. Salvo engano, eles ficam na Califórnia. Não tenho certeza, mas acho que fica na Califórnia. Você manda uma carta rogatória. Demora, eu sei, demora. Dá trabalho, mas é o instituto processual previsto na lei. É a carta rogatória. É quando você vai mandar uma intimação para outro país. Para uma pessoa ou uma empresa que está morando ou sediada em outro país. É isso. Só que ele, assim como o seu Jaiminho do Chaves, ele quis evitar a fadiga. Ia dar muito trabalho. Então, o que ele fez? Mandado de intimação por reply. Como o pessoal estava brincando, né? O Joel Santana. O mandation de intimation. Mandou o mandation de intimation, Joel Santanico, por reply. Assim, a gente tem que rir, cara. Assim, eu lamento. E agora eu estou aqui sendo vista, sendo ouvida. Perfeitamente instalada nos Estados Unidos. Sob a primeira emenda da Constituição Americana. Podendo falar o que eu quiser do Alexandre e de seus comparsas. Agora é isso. Agora é tipo o Zagalo. Vai ter que me engolir. Se você quer colaborar com esse canal, com a produção desse conteúdo. Se você acha que o meu trabalho vale a pena. Se eu estou acrescentando alguma coisa. Se eu estou ajudando. E vocês querem continuar patrocinando esse canal para que esse conteúdo continue sendo dado. Vocês podem clicar aqui na descrição do vídeo. E se tornar membros desse canal. E aí